Olá pessoal, estamos começando a nossa quinta aula de química do segundo ano, onde a gente vai fazer uma revisãozinha sobre o que a gente já viu, com algumas questões das páginas 28 e 29 do livro, ok? Se quiserem pegar o livro aí para ter um apoio melhor, pode ser. Então, na questão 27 aí, uma questão para a gente assinalar as alternativas verdadeiras. Então, letra A, as partículas das soluções verdadeiras não são visíveis com nenhum aparelho. Então, como a gente já viu lá no início, essa aqui está correta, ok? Letra B, as partículas de uma solução coloidal sedimentam-se por meio de ultracentrífugas. Também, está correta a letra B. Letra C, nas suspensões, a separação das partículas pode ser feita com filtros comuns. Não vimos também essa afirmativa, né? Então, a letra C também está correta. Letra D, nas soluções verdadeiras, a separação das partículas não é possível por nenhum tipo de filtro. Letra D, também correta, certo? E na letra E, o disperso, que é o soluto de uma suspensão, responde a estímulos de um campo elétrico. Então, nesse caso aqui, gente, essa letra E não responde a estímulos de campo elétrico. Então, esta letra E, ela vai estar errada. Então, a resposta vão ser as alternativas verdadeiras A, B, C e D, ok? Então, seguindo adiante, temos a questão 31 do livro aí de vocês, da página 28. Atualmente, alimentos em pó vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, devido a diversas facilidades, como o transporte, as condições de armazenamento e o tempo de conservação. O leite, por exemplo, é um alimento de grande valor nutritivo e amplamente empregado nas merendas escolares. Para isso, é adquirido pelos governos na forma de pó. Então, nós temos aqui a tabelinha de informação nutricional e nós temos a porção de 26 gramas de leite, que são duas colheres de sopa que tem aí no livro de vocês. E a partir dessa tabela, a gente vai responder aí as questões A, B e C. Então, vamos lá. A letra A, calcule a porcentagem em massa de sódio, uma porção de 26 gramas de leite em pó. Essa porcentagem em massa, a gente vai trabalhar mais com a regra de 3 e vai ser bem simples, olha só. Inicialmente, nós temos o seguinte, a porção de leite são 26 gramas. E nessas 26 gramas, está perguntando aqui na questão, olha, porcentagem de massa de sódio. Dessas 26 gramas, nós temos que 7,8 miligramas corresponde ao sódio. Só que aqui, observe que, para calcular essa porcentagem, nós temos que, primeiramente, igualar as unidades. A porção está em grama e o sódio está em miligrama. Então, nesse caso aqui, vai ser mais fácil eu transformar o grama em miligrama. Então, para transformar grama em miligrama, nós fazemos o quê? Multiplicamos por mil. Então, 26 vezes mil, 26 mil miligramas. Ok? Daí, a gente faz a regra de 3 simples. Já que eu quero saber a porcentagem em massa do sódio, eu digo o seguinte, que 26 mil miligramas, que é o valor da porção, está para 100%, que é o total, e 7,8 miligramas, que é a quantidade de ferro, de ferro, não, de sódio, nessa porção, corresponde a X. Então, nós temos, fazendo aqui, meios pelos extremos, X vezes 26 mil. 26 mil X igual 7,8 vezes 100, ó, desloca duas casas para a direita e ficou 780. Resolvendo aqui, temos que X é igual a 780 dividido por 26 mil. Então, X é igual a 0,03%, certo? Então, eu tenho aqui a porcentagem em massa do sódio nessa porção. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Vamos à letra B. Para isso, é adquirido pelos governos na forma de pó. Para preparar um litro de leite, recomenda-se inserir 10 colheres de sopa de leite em pó em 500 ml de água, agitando até dissolver completamente o produto. Depois, adiciona-se água até completar um litro. Calcule a concentração em massa de ferro no leite preparado. Então, vamos lá. Então, temos que, na porção de duas colheres de leite, inicialmente lá, quando a gente observa na tabela, nós temos o quê? 4,2 miligramas de ferro. Só que aqui, no problema, está dizendo que vai preparar uma porção com 10 colheres de sopa de leite. Então, nós temos que, para uma porção de 10 colheres de leite, certo? Nós vamos ter 4,2 vezes 5. Por que é 4,2 vezes 5? Se eu tenho 2 colheres para chegar em 10 colheres, eu multiplico por 5. Então, se em 2 colheres eu tenho 4,2 miligramas de ferro, então, em 10 colheres eu vou ter 4,2 miligramas vezes 5, que vai dar 21 miligramas de ferro. Só que, como está pedindo a concentração em massa, e nós sabemos que a concentração em massa, que é a concentração comum, a unidade é gramas por litro, então, a gente vai transformar esse miligrama em grama. Para transformar miligrama em grama, agora eu vou dividir por mil, certo? Então, olha só, 21 dividido por mil. Então, agora a vírula desloca 3 casas para a esquerda. Então, ficou o quê? 0,021 grama, ok? E o volume vai ser o próprio 1 litro, que é o total, que ele tem meio litro inicialmente, só que ele depois completa até chegar a 1 litro. Então, o volume vai ser 1 litro. Então, concentração, massa dividido por volume, a massa já está em grama e o volume já está em litro. Então, concentração, 0,021, 0,021 dividido por 1, concentração, 0,021 gramas por litro, ok? Na letra C, se uma pessoa encher um copo de 200 ml com leite preparado no item anterior, qual a concentração em massa de ferro haverá no leite do copo? Quanto representa em valores diários de ferro se essa pessoa beber o leite todo? Olha só, nesse caso, gente, a concentração será a mesma, que é 0,021 gramas por litro. Qualquer quantidade de leite que a pessoa beba da preparação do item anterior, vai ser a mesma concentração de ferro, certo? E o valor diário será o valor da tabela, que é 30%, certo? Tem lá na tabela, inicialmente, olha só. Então, esse VD aqui, ó, significa o valor diário que está sendo dado em porcentagem. Então, aqui eu tenho do ferro, ó, 30%, o quê? Por cento, certo? Agora vamos para a questão 35, que fala do soro fisiológico, certo? Então, olha só. O soro fisiológico caseiro é uma solução aquosa de açúcar e sal de cozinha. É utilizado em casos de desidratação, por exemplo, quando uma pessoa perde água por meio de vômitos e diarreia. Ele pode ser preparado com as colheres de medidas fornecidas com alguns pontos de saúde. Depois de preparado, o soro precisa ser levado antes de ser dado à pessoa, ser provado antes de ser dado à pessoa, e o gosto não deve ser mais salgado que uma lágrima. Então, considerando que uma colher de sopa rasa de açúcar contém 12 gramas de soluto desse soluto, e que uma colher de café rasa de sal de cozinha contém 5 gramas desse sal, responda aos itens a seguir. Ou seja, se a pessoa não tiver essa colher de medida que traz na questão, a gente pode fazer a preparação do soro caseiro com uma colher de sopa e com uma colher de café. Então, aqui inicialmente eu tenho, calcule, letra A, calcule a concentração em massa de sal e açúcar no soro fisiológico caseiro. Então, eu já tenho a massa do açúcar, que é 12 gramas, e a massa do sal, que é 5 gramas. O volume, inicialmente, já está dado na questão, né? Que a gente vai dissolver inicialmente em um copo, e depois vamos completar a água até chegar em um litro. Então, nesse caso aí, novamente o volume vai ser um litro. Então, concentração do açúcar, massa do açúcar, 12, dividido pelo volume que é litro, 1. 12 dividido por 1, então ficou 12 gramas por litro. Concentração do sal, a massa do sal, 5, dividido pelo mesmo volume que é 1. Então, 5 dividido por 1, ficou no caso aqui, 5 gramas por litro. Faltou o 5 aqui, né? Mas vocês sabem que é 5 gramas por litro, certo? Então, seguindo adiante, na letra B, a letra B a gente vai trabalhar mais um pouquinho aqui. Qual das substâncias, sal de cozinha, que é o NACL, ou açúcar, que tem aí a fórmula do açúcar, C12H22O11, está mais concentrada em quantidade de matéria no soro fisiológico caseiro? Justifique. Quando fala concentrada em quantidade de matéria, a gente vai calcular a concentração em quantidade de matéria, ou a molaridade, certo? Então, por isso que já foi dada aqui a massa molar dos elementos químicos que compõem o sal e o açúcar. Então, aqui eu tenho a massa molar do carbono, 12, o hidrogênio, que é 1 grama por mol, né? Oxigênio, 16 gramas por mol, o sódio, 23 gramas por mol e o cloro, 35,5 gramas por mol. Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a massa molar de cada substância do açúcar e do sal. Então, olha só, a massa molar do açúcar, gente, na fórmula do açúcar tem C12. Então, significa que são 12 carbonos. Então, eu vou pegar e fazer 12 vezes. A massa molar do carbono é quanto? 12, ó. 12 vezes 12. Então, eu vou somar mais H22. Então, são 22 hidrogênio. Então, 22 vezes a massa molar do hidrogênio, 1. Por último, mais 11 vezes. Por que 11? Porque oxigênio são 11. Então, 11 vezes a massa molar do oxigênio, 16. Então, 12 vezes 12, 144, mais 22 vezes 1, 22, mais 11 vezes 16. Deu um total de 342 gramas por mol. Essa é a massa molar do açúcar. Já a massa molar do sal vai ser mais simples porque é só uma molécula de sódio, que é o Na23, mais uma molécula de cloro, que é 35,5. Então, totalizou 58,5 gramas por mol. Continuando aqui. Eu peguei aqui a forma da molaridade, que já é a geral. Eu já peguei a geral. Eu não vou calcular aqui o número de mols. Eu achei melhor, nesse caso aqui, essa forma, porque como o volume aqui é 1 litro, então, vai ser bem mais fácil da gente calcular por essa forma. Então, eu tenho que a massa molar é a massa... A massa molar não, desculpe. A molaridade é a massa dividido por massa molar, que é esse mm, vezes o volume. Então, vamos lá aqui. No caso do açúcar. Massa é igual a massa do açúcar, lá inicialmente, que nós temos, 12, dividido por a massa molar. A gente acabou de calcular 342 vezes o volume, que é 1 litro. Então, ficou 12 dividido por 342 vezes 1, 342. 12 dividido por 342, ficou 0,03 mol por litro. A concentração molar ou molaridade. E já no sal, eu tenho que a massa do sal, lá inicialmente, tem 5 gramas, dividido por massa molar do sal. Acabamos de calcular 58,5 vezes o volume, que também é 1 litro. 5 dividido por 58,5 vezes 1, 58,5. Quando a gente divide 5 dividido por 58,5, nós temos que 0,08 mol por litro. Então, observe que a concentração maior, nesse caso, aqui, é a do sal. Então, portanto, o sal está mais concentrado. Ok, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!